E o assunto agora é esporte. O Brasil viveu mais um dia de vitórias nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Destaque para a natação. No terceiro dia de competição na modalidade, os brasileiros subiram sete vezes ao pódio. A turma da natação está rindo à toa. Os atletas brasileiros dominaram a piscina. Ao todo, conquistaram sete medalhas. Anota aí. Dois ouros nos 100 metros livre masculino e revezamento 4 por 100 medalha misto. Duas pratas nos 100 metros costas masculino e 800 metros livre masculino. E três bronzes nos 100 metros livre feminino, 100 metros costas masculino e 800 metros livre feminino. Dos 35 atletas da natação em Lima, 29 são apoiados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania. No judô feminino, Larissa Pimenta conquistou o ouro na categoria 52 quilos. E no masculino, Renan Torres ficou com o ouro na categoria 60 quilos. E o jovem de 19 anos, Alisson Brandon dos Santos, pisou no estádio de Lavidena, em Lima, disposto a fazer a melhor prova da vida, nos 400 metros com barreira. E deu certo. Garantiu a medalha de ouro e ainda cravou a quarta melhor marca do mundo na temporada. É mais um do Bolsa Atleta medalhando. Na classificação geral até agora, o Brasil está em segundo lugar nos Jogos do Pan, com 115 medalhas no total. 51 de bronze, 28 de prata e 36 de ouro.